Fala galera, Vitinho Eterno aqui com vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, hoje eu já estou aqui para fazer uma análise de conta de um inscrito aqui do canal Essa conta aqui, a ideia dele foi tentar completar o PVE do jogo o mais rápido possível Atualmente ele está com 30 dias de conta Vou mostrar aqui o check-in Dá para ver aqui, check-in, 30 dias de conta Então em 30 dias de conta, durante esse evento Dash A gente vai poder estar dando uma olhada no que ele conseguiu fazer nesse período Contando com todos os recursos que o jogo deu, que o jogo deu muita coisa A gente vai ver o que pode ser possível fazer nesse período de 30 dias E vocês vão ver que, mano, muita coisa Que a gente faria em 3, 4 meses, ele conseguiu fazer nesses 30 dias Qual foi o objetivo? Fazer o PVE Contando a expedição E o W13, que é o básico principal que você precisa fazer Eu cheguei a olhar alguns personagens, mas não olhei se ele montou os times Não vi até onde ele foi na aventura Eu já vou até começar pela aventura Para ver até onde ele foi E vamos ver se ele já chegou no capítulo 3 Vamos ver Deixa eu ver aqui E ele já está Mano, ele completou o capítulo 3, mano Já está em Natalon, capítulo 4 Mano, para vocês verem que Está muito mais easy o jogo hoje em dia, mano Antigamente era um sofrimento para passar do capítulo 3 E ele já está no capítulo 4 Então, mano, em 30 dias tu consegue chegar no capítulo 4 Tranquilo Pelo menos durante esse evento Dash, né Que ele deu um impulsionar gigante E aí se você está vendo esse vídeo depois do evento Dash Provavelmente talvez não sei Talvez você não consiga chegar em Natalo tão rápido, né Mas Dá para ir longe Em 30 dias E aí vamos direto aos personagens que é o que mais interessa Ele não tem nada ali na sala de espera Só o Kong E também não tem nada ali reservado para tirar depois Então eu vou direto na build dos personagens E nos times que ele conseguiu fazer Para a expedição, tá Ele já faz o W13 E aí vamos lá, ó Sérmia Para... Para uma conta nova, mano Essa Sérmia está bem boa Embora eu acho que falta um pouquinho de chance É uma dica que eu até vou dar para você, inclusive, mano É... Tem uma side que você faz Não, se eu não me engano é história paralela Catálogo de história? Não, não é catálogo de história, não Ah, não, é aqui, ó Livro de memórias, ó Lembrei Livro de memórias Aí você tem aqui Uma side que é essa daqui, ó Um festival De confusão Que dá esse artefato aqui Que dá até 16,6, eu acho Se eu não me engano De chance crítica Então 16 Vou botar 16 16 de chance crítica É... Ignora o 1,6 Porque, né Mas 16 de chance crítica E esses 16 de chance crítica Vai complementar muitos Muitos times para a expedição Expedição O meu PVE, no geral, vai complementar A chance que estiver faltando Nesses bonecos Algum dos bonecos do time, né Porque ele aumenta 16 de chance do time É... Algum dos bonecos do time É... Um deles tem que estar usando E aí você consegue complementar essa chance aí O que é bem interessante Beleza? É... Isso aqui não conta para ela mesmo Só para o time Então... Não... Não... Não acho que isso aqui conte para ela, né Tá? Tem aqui, ó Menos o próprio herói Entendeu? É só para o restante do time Tá? Então aqui, de repente É melhor você usar o imprint para ela mesma E aí usar um outro A não ser que você esteja usando O imprint de chance dela Para completar A chance dos outros bonecos Que você... Que estiver junto dela Beleza? Mas aí vamos lá A Sérmia está bacana Tá? Está um ataque bacaninha O dano crítico está bacana Eu acho que poderia ser mais Levando em consideração Que está no set de dano crítico Ah, aqui está com um colar de ataque É, está explicado Por isso que está com um tanto ataque E o dano crítico baixinho Pô, eu se você trocaria isso aqui Para dano crítico Porque ela já pega ataque superior Então Eu trocaria Acho que se você quiser pegar um Com mais chance Sem eficácia mesmo Porque ela não precisa A não ser que você queira usar ela no golem E queira usufruir do... Do incurável que ela tem na S1 Aí tu pode considerar aí o... O... Aumentar a eficácia Beleza? A Ravi está... Está pelada O Raiz Falta só upar isso aqui, mano Lembra sempre de upar Os itens até o final aí Para você poder ter uma... Uma ideia de como vai ficar Mas o Raiz para PVE de início está bacana Para usar a expedição Sempre tem que ter 85 de eficácia Então ele está... Está tranquilo O Genoa Embora a conta tenha sido feita Com o objetivo de pegar... Fazer o PVE O mais rápido possível É... Ele fez alguns bonecos aí PVP O Genoa ele é PVPzão Mas acho que em algumas situações No PVE, mano Ele deve ter ajudado a Bessa Em relação a dano Sobrevivência Principalmente para fazer as fases aí do mapa E a build, querendo ou não Para uma build Começo de conta Está de dano crítico Está com uma velocidade legal Está com dano Quase no máximo Dá para aumentar com o artefato Depois quando tiver um artefatozinho melhor Você troca Esse artefato aqui Pode ser bacana para ele Dependendo da situação, né? Mas aí depende muito do RNG É... Deixa eu ver É, acho que na verdade Ele é o melhor artefato Talvez esse aqui Pode ser legal para ele bater duas vezes É... Esse do Bucurio também é legal Não é ruim não Mas acho que aqueles ali são melhores Pode te dar um momento mais Tu pode conseguir matar o cara Muito rápido O melhor é o Cavaleiro do Vento, né? Mas Cavaleiro do Vento é... É difícil de... De pegar aí nesse de conta, né? Tem que ter sorte Beleza? Então esse aqui no geral, mano Com o tempo tu... Vai melhorando Mas no geral esse aqui está bom já É... A Kana Ok para a expedição ali De terra É... Eu acredito que Dá para fazer uma build melhor Que esse aqui está bem... Bem mais ou menos, né? Ela está ali dando crítico Dando um dano Razoável ali Só para poder É... Usufruir Da... Na verdade nem está de rosa, né? Se tivesse de rosa De rosa seria melhor Mas... A Nile está com um dano crítico Para usufruir do dano crítico em si, né? Na hora que ele está no chefão e tal Mas dá para melhorar isso aqui, mano Porque ela não precisa de muita eficácia Dá para fazer melhor Dá para fazer melhor Tá? Essa cana aqui dá para fazer melhor Beleza? É... Cenoura Essa cenoura aqui, mano Eu acho que... Acredito que tu fez para... Ajudar a subir na arena Que ela... Sobe a arena bem rápido Porque ela é bem forte no... Na arena no começo Nos elos baixos Mas a build está bem... Bem... Bem meia boca, mano Ela nem tanca A eficácia está ok Assim, no geral Dá para debuffar alguns alvos Mas não vai dar para debuffar muitos alvos Os alvos com mais resistência Não vai debuffar Aí o ataque também Como está baixo Ela não vai matar ninguém Aqui tu usou a eficácia A cenoura Eu recomendo Usar anel de ataque É... Isso aqui de ataque também E aí buscar os outros substatos que você quer É... Nos substatos dos itens Pensa assim Aqui é speed Porque ela precisa ser rápida Aí aqui é ataque Ataque Porque ela precisa ter um ataque alto 3.500 de ataque Ali é o corte Tem que ser 3k a mais Senão, mano Isso aqui não vai servir de nada 2k ela não vai matar ninguém Eu matava nos elos baixos Beleza Mas no... Mas no geral Não mata ninguém Tá? E aí bota... Almeja aí no mínimo 3.200 Pelo menos Tá? E aí isso aqui Vida e defesa Você aumenta nos substatos Show Mercedes Mercedes tá bacana Pra início de conta Dá pra usar ela lá na expedição Dá pra usar ela lá no... Na... Secretária Vera Na... Na raid Castanha Deixa eu ver aqui Dá pra melhorar É não No geral dá pra usar bem Dá pra usar ela bem Não tá uma build incrível Mas dá pra usar no geral Tá? Castanha Tá bacana, mano Acho que é um dos melhores Da tua conta pra usar Dá pra usar em expedição De terra E dá pra usar também na... Na secretária Vera Tá? Tamarina Mano, Tamarina Muito boa Claro que... Essa build aqui Não é a melhor build do mundo Mas é uma build usável Eu tentaria Talvez Dependendo de onde você usa Se você usa em expedição A gente já sabe que tem que aumentar A eficácia aqui Pra 85 Tá? Não pode esquecer isso Se você não usa na expedição Usa só na... Mas eu já vou olhar Teus times de expedição Tá? Mas ao mesmo Melhorar isso aqui Essa eficácia aqui Se usa na expedição 85 Tá? No geral Porque tem outros status Desperdiçados aqui Tipo, aqui tem 16 Aqui tem 14 Mas no geral tá ok Também tem muito item Dash Tem item... É... 75 Então não dá pra... Almejar status muito altos E o artefato também Não tá nem mais 15 E não esqueça de upar os artefatos Mano Os artefatos são importantes Upar também Essa é a sigla de tua bala É... Se você usa os... O furios É... Não usa o furios Na verdade Aí falta 4 de chance aqui Mas aí tu pode complementar Em algum boneco do teu time Com aquele artefato lá Que eu falei É... Mas se você usa furios Mano GG Tá até com chance demais Beleza? Brigue Esse brigue aqui Mano É... Se eu fosse você Eu mudava ele Porque Tá faltando Ele... Ele tem 50% De... Eficácia Se eu não me engano Aumenta a eficácia Do ataque em 50% É isso aí Então 50% E expedição é 85 Então pode ser Que você erra Alguns deathbreaks Aí Só porque Tá faltando 3 de eficácia Aqui Tá? Eu sei porque Várias vezes Eu com boneco De 84 de eficácia Várias vezes eu errei Tá? Várias e várias E várias vezes Então é importante Você ter o mínimo Ali do corte Então Tenta melhorar isso aqui Nem que tu tenha Que botar eficácia Em alguma peça Deixa eu ver De repente Tentar Aumentar a eficácia Aqui Com pedrinha Não sei se tu tem Né? Não tem Porque é conta nova Né? Conta nova é difícil Ter pedrinha Né? Você vai botar Uma eficácia aqui Tá vendo? É... Mas... E outra coisa também É... Mano Faz ele com dano Porque Na minha opinião Tá? Eu acho melhor ele Com dano Pra você usar ele Na expedição E usufruir melhor O ciclo de dano Que você tá usando Nas expedições Dependendo de quais Expedições você tá usando Ele É importante ele ter Ali os 35 de eficácia Né? Tem que ter 35 Exatos Aí você tem chance Vida Defesa E a velocidade Também não precisa ser Tanta também não Tá? Na minha opinião Tá? Ali os de 200 Já tá bom Se tu botar aqui Um colar de chance Com bastante vida Já tá bom Já substitui Tá? Mesmo que você não tenha Um dano crítico alto Mas eu recomendo fazer Um dano Elvira, mano Elvira não tem muito Por que fazer início de conta Conta nova Não tem por que Mas ele falou Que fez isso aqui Pra usar na arena Pra subir a arena Mais rápido É... Então É válido Mas no geral Início de conta Eu não preciso disso aqui não O boneco é muito específico É uma função muito específica No jogo É... Mui O Mui Ele já é O boneco Essencial lá Pro... Pro... Ivern E como ele é mais usado Pro Ivern, né Aí teria que ter 65 de eficácia É... Aqui tá em 99 Então tá até a mais Do que precisa Mas no geral, mano É... Eu uso Mui dano Full dano mesmo Com o mínimo de eficácia Mas aí é uma build Muito específica Que eu fiz Pra fazer o Ivern Mais rápido Então Não é uma necessidade O importante É você conseguir manter Os debuffs Na cabeça do dragão Então no geral Esse ability aqui funciona Tá? Não tá ruim não O Fúria O Fúria aqui Ele upou o Fúria Até 6 estrelas O que é legal Nem todo mundo faz isso Poucas pessoas fazem isso Tá bem legal Tem ali Passou da eficácia Que precisa Tem... Tem mais de 35 de chance Que é o que precisa mesmo Pro Ivern Tem dano Tem um pouquinho de ataque Então tá bacana O Fúria tá bacana O Angélica tá bacana Ele deve ter usado bastante No PVE No início do jogo Serve muito Pra tancar no Ivern Ela é melhor do que a Momô Em relação a Cura Pra ficar tancando o Ivern É melhor do que a Montimanissi Tá? A Montimanissi dele também Tá bem bacana Não tá ruim não Apesar de lenta Tá bacana Dá pra usar no PVE de boa Usa a hack dele Tá bala Embora tenha muitas chances O usar a hack dele Só tem chances demais Se tivesse como trocar Essas chances Por mais velocidade Seria melhor Claro É um usar a hack Muito bala Muito incrível É quase 4k de ataque 300 de dano É... E uns 270 de speed, né? Mas no início de conta É muito difícil conseguir isso, né mano? Então... É muito difícil Muito difícil mesmo Essa chance aqui Que subiu Teria que ser tudo Speed Entendeu? É... A flurry dele Vamos ver A flurry Travou A flurry tá aqui Normal A flurry É uma flurry ok Dá pra usar a expedição de boa Na expedição de trevas De preferência E na de água Dá pra usar também Tá? Então tá ok Pra conta nova Selene, mano Pra PVP Ela tá lenta, né? Se ele usa no... Não sei se ele usa... Eu acredito que ele usa só no PVP, né? Ali na arena Deve usar pra fazer uma GVGzinha É... Mas tá lenta Quando der pra... Esse aqui é ataque? É ataque É... Quando tu conseguir pegar uma botinha de speed É... É... Vai... Se tu conseguir Vai... 45 menos 7 Dá... Dá... É... 38 Então tu vai conseguir mais 38 de speed aqui Vai ficar com 198 Já fica melhor Só que aí tu tem que ter uma bota de speed Com bastante ataque Chance e dano Então é difícil conseguir isso Mas dá Não vai pegar 4k de ataque Obviamente Mas tu conseguir manter os 330 de dano Em uns 3800 de ataque Já fica super bala Tá? É... Belona Mano, eu não sei bem pra que tu fez a Belona no início de conta Eu imagino que tenha sido pra Rift, talvez Não sei Belona no início de conta não era muito necessário Mas... Dá pra usar ela aí no... Na Banshee, por exemplo Dá pra usar... Talvez na Expedição de Água Dá pra usar também De repente foi isso que tu fez Ah... Iséria... Iséria tá bacana Se tu usa na Expedição Novamente Falta 2 aqui De eficá... 3 de eficácia, né? Talvez usar algum artefato Que dê eficácia pro time É... Isso aqui é interessante Usar nela Quando tu tiver usando na Expedição Fazendo a Expedição Ah... Aumenta a chance de acerte E eficácia Em 11 Então eu usaria esse aqui Pra poder compensar A falta de eficácia Aqui Que tá faltando 3 de eficácia Pra usar na Expedição Beleza? No geral é isso É mais ou menos isso aí Se tu conseguir fazer uma versão Dessa aqui com dano Show! Se não conseguir, mano É velocidade E eficácia Vida e defesa Pra sobreviver E é isso aí Principalmente lá na... No abismo, né? No abismo Pra tu ir longe no abismo É bom ela ter Vida e defesa Olha, pra uma primeira dash Tá funcional Não é uma dash Incrível Uma dash muito boa Mas funciona Em elos baixos Tu consegue usar Tá? É... E no PVE No geral Tu consegue usar também Beleza? Camila Olha, eu nunca vi O game usando a Camila No início de conta Mas eu imagino Que tu deve estar usando Expedição Talvez Tem até esse artefato aqui Que aumenta a eficácia E aumenta o próprio ataque Quando o inimigo é eliminado É, não sei se dá pra usar Isso em Expedição, né? Porque a gente não é de... Não tem mob Que morre Nas expedições É, não tem Então tu deve estar usando Em outro lugar Não sei Talvez na... Em algum boneco lá da... Da Ride Hell Algum boss lá Talvez Não sei É, ou então Em algum outro Alguma outra caçada Pode ser também Tierra tá bacana Pra início de conta ali Pra ajudar a subir no PVE Mas no geral Isso a gente quase não usa Mais seu boneco Hoje em dia Porque No início de conta A gente ganha Tanta opção Que A Tierra Acaba ficando Meio que De lado Mas por ela vir Mais 15 Você não precisa usar Mola agora Em outro boneco Eu ainda recomendo A galera usar Ela no início de conta Pelo menos Episódio 1 e 2 ali Dá pra usar ela Tranquilo Estudiosa de magia Dóris Cara Pra PV Pra usar em GVG E Arena Eu acho que tem que ser Um pouco mais Parruda que isso aqui Tá Se tu conseguir subir Essa DEF aqui Pelo menos a DEF Ou subir mais a vida Pelo menos Ou tu sobe 300 de DEF Ou tu sobe 4k de vida Né Essa métrica aí Mais ou menos por aí Vamos dizer que seja A cada 100 de defesa 1000 de vida Né Vamos dizer assim Se tu conseguir subir 100 de defesa 300 de defesa Em vez de 3000 de vida Pode ser uma boa Ou se tu não conseguir Subir 300 de defesa Sobe 3000 de vida Entendeu É ao menos a métrica Que eu uso Mais ou menos Do que eu preciso Quando eu acho Que tá mais tanque Ou menos tanque Né Tá Se tu conseguir Né Obviamente Precisa ali De uns itens Farmar mais Tem uns itens melhores Aqui você tá com Muito item dash Levando em consideração Que a conta nova E tem muito item dash Mano Tá uma build bacana Tá E o item dash Ele é mais Pra você Estartar Início de conta É mesmo mano Que o item dash Ele é um É um custo muito baixo Muito barato Tu tem ali Os itens Tu precisa só upar Mais ou menos ali O que tu precisa usar É Vida Defesa E velocidade Resistência E aí upa Mesmo que Não upa Logicamente incrível Não dá pra upar Pra 90 Mas tu consegue Por ser muito barato É um up Tu consegue usar Um boneco No PvE Entendeu Por isso que Ele conseguiu Subir tão rápido Assim Em 30 dias Fazer tudo Né Essa aqui tá bacana Essa aqui ele já usou Uns itens aí Mais rebuscados Que o jogo dá Né No início Aqui ó 4k de ataque Quase 100 de dano Obviamente que Na expedição É ideal que ela esteja Com 100% De chance crítica Mas como Não dá pra ter tudo Né Ainda pode compensar Com o artefato Que eu comentei lá Mais cedo Beleza A filha está bala Mano Pra uma conta nova Essa filha Essa aqui tá muito bala 20k de vida 2k de def Tem eficácia ali Tá muito bala Pode subir isso aqui Que vai te ajudar pra caramba Embora eu acho que Ela é melhor Com aureus Eu acho que ela Absorvendo dano Ela é muito boa também Aquela filha Com fogueteira Mas conta nova Não tem acesso a isso Então Ela é melhor Ela com aureus Troca pra aureus depois Se tu quiser começar No pvp Eu já Eu indico que tu começar Com a filha Mano Em vez de começar Com Com o rise e tal Se bem que tu tem Aroel aqui embaixo Então Dá pra usar a Aroel Eu usaria então A filha de Aureus E a Aroel de adamantium Aí tu poderia Ir trocando Conforme Você Visse necessidade Nos drafts Beleza É só pensar assim O cara pegou Mecânica de counter Aí tu usa a filha Porque a filha Vai tomar dano E em algum momento Ela vai bufar A defesa Do time Fora que ela vai Reduzir o dano Do counter Ou do ataque Extra Ou do ataque Em dupla Entendeu? Então Acaba sendo muito bom E vai estar absorvendo O dano do aureus E aí quando não tiver Essas mecânicas Aí Aroel Porque vai dar barreira Vai stunar alguém Entendeu? Interessante também Essa tenebra espectral Pra uma conta nova Tá bacana Caraca Tem resistência Seria melhor eficácia Do que resistência Essa resistência Que fosse eficácia Seria melhor Na verdade Seria melhor Se fosse ataque Ou dano crítico Mas É melhor eficácia Pra ela Do que resistência Na minha visão Beleza Tu pode ainda Botar aqui Mais 6 Ataque Então Pra conta nova Dá pra usar bastante Beleza O resto aqui Tá tudo 5 estrelas Então não vou nem olhar Porque Vai ter que buildar mesmo Aqui a Aroel Aroel mano É só upar pra 60 E botar pra jogo Mano Essa build tá muito boa Eu acredito que Se tu upar pra 60 Deve ir pra uns 1500 aqui 1600 talvez Mais ou menos Não tenho certeza Eu não lembro Quanto que é A defesa base dela Mas eu acredito que Tu consiga ir Pra uns 1500 Pelo menos aí Upando pro 60 E despertando tudo Acredito que seja Mais ou menos isso E esse 21k Deve ir pra 25 Provavelmente 24 e meio Por aí Beleza Então mano Já dá pra usar Essa Aroel Do jeito que ela tá mesmo Aí Com o tempo Eu vou recomendar Que você suba Essa resistência aí Porque Se ela não tiver resistência Ou então Tu usa bastião Mas eu prefiro a da Mante Hoje em dia né Mas o bastião Também é bala nela Beleza Aí é isso Aí Como ele já tá fazendo PVE e tal Tudo direitinho Eu vou fazer umas indicações Pra ele começar a buildar Pra PVP Como o Ray Que é muito forte Ele falou que vai jogar Bruiser Então aqui 10 opções que ele tem É o Ray Aroel Principalmente Vai ser a primeira Personagem que ele já Ela já tá pronta Só precisa botar pra 60 Aí o ML Ray É uma opção boa Aí Como ele vai jogar Bruiser Talvez uma versão Não tão rápida Mas com eficácia alta Não tão alta Uma resistência ali Mediana Pra não tomar nada De graça É bom É Com vida e defesa A velocidade é ok 220 ali Mais ou menos Deixa eu ver Helena também É muito boa Pra você usar contra Cleaver Belian também Contra Cleaver Rainha Dragoniza Charum Pra você Usar contra controle Que vai te dar stun Deixa eu ver Cara Sênia também Hoje em dia Não é tão fácil Usar Sênia Mas Sênia É uma opção A Lilias Vale clandestina Embora ela seja Uma opção rápida Se você estiver jogando Contra outro Bruiser Você pode Pegar ela no last pick Só pro cara banir Você forçar A ban É algo importante Também Não é porque Ah Eu vou pegar Vou buildar o boneco Pra que Se eu vou pegar Só pro cara banir Só que as vezes Se você forçar O cara banir Aquele boneco Vai te fazer Ganhar o jogo Entendeu Porque se o cara Não banir Tu ganharia Provavelmente Entendeu Então É importante Você ter Bonecos Com função Pra forçar o ban Pro cara Não ter outra opção Pra banir Tem que banir aquele Senão vai perder Entendeu E aí você não vai usar O boneco Mas É E tem que Tá buildado Porque as vezes Pode acontecer Pegar pro cara Banir E o cara Não banir E aí tu usa o boneco Se ele não tiver buildado Tu vai perder Obviamente Mas se tiver buildado Direitinho Vai fazer a função Que tem que fazer Beleza E aí outras builds Que tu pode Ir melhorando Com o tempo A Selene Usar hack Pra usar No geral Como tu é bruiser Então talvez A hack Não use tanto Beleza No geral É isso Vamos dar uma olhada Na expedição Ah aqui Tem outros bonecos Aqui ó A Lencia É uma opção boa Se tu for jogar bruiser Por puri Hoje em dia Dá pra usar Contra a R7 Roena Também Muito importante Muito boa Contra a R7 Selene Médio espiritual Mano Uma raridade Eu enfrentar a Selene Hoje em dia Eu nem sei se Se ela é boa Mas Karina Da lâmina de sangue Também é boa Mesmo pra bruiser Tem uns bruiser Usando Contra mim De vez em quando E é uma preocupação No draft Que é muito dano Que ela dá Se cura muito No S1 Deixa eu ver É Armina Carmezinha É uma opção Muito forte Também Pra quem joga bruiser É No começo Pra substituir Ali a Aroel Croset Também É uma opção Boa Pra tancar Muito Ou um item Também Se tu tiver A Mickey Mano Quando tu conseguir Alcançar o episódio 5 Vai demorar A beça Mas quando tu conseguir Alcançar o episódio 5 Lá Fazer a Mickey Vai ser importante Porque ela tá muito forte Hoje Se tu não demorar muito Christ também É muito boa Pra quem gosta de jogar Com resistência O bruiser Que gosta de jogar Com resistência O Ethan Também é muito bom Tancando No geral É isso Mano No geral É isso Dos bonecos Que tu tem As opções Que eu falei Que são as melhores Que tem hoje Atualmente Aí vamos dar uma olhada Na sua expedição Pra gente encerrar Calma aí Tá travando Mano O jogo Hoje Calma aí Vamos abrir Oxi Batalha Expedição Ah que tá dentro Então o jogo Hoje O que aconteceu Cadê Expedição Ah aqui Expedição Expedição Vamos ver Vamos ver Teus times Que você fez Ah o time de fogo Tá bacana É o brigue Foi só o que eu falei Mesmo É colocar chance Nele E dano Pra ele poder Ajudar no dano Nesse caso aqui Mano O foco do dano Claro que obviamente Vai ser a É A DPS Aqui A Lorina A Lorina Vai dar dano Pra caramba Tem a Camila Aqui então Pra puxar Acho que foi Pra isso Que ele usou É Pra dar dano Aí vai ficar Dano 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 Ali no boss Puxando o boss O tempo inteiro É Obviamente Ele não vai ficar Bufando o ataque Porque não tem Ninguém pra matar Né Mas aí Tem ali a Tamarina Pra bufar o ataque Então tá tranquilo E o brigue ali É Tancando o time Dando mais Death Break Speed Down Então mano Vai conseguir macetar Muito dano Nesse time aqui Com certeza Expedição de fogo É mais fácil Na verdade A de água Vamos ver Aí viu a Belona Aí É pra isso mesmo Que ele botou a Belona Mas Eu como Acredito que a Belona Então se tornou Uma O DPS Como ela é uma maior DPS Tá faltando coisa aqui Tem que ter chance Tem que ter Se for considerar Que ela vai ser O seu Death Break Principal Aí tem que ter Os 85 de eficácia Se não Deixa só o brigue Mesmo Pra ficar debufando E soca dano nela Bota ela com 3k e meio De ataque E 290 de dano Sem eficácia Mesmo Chance baixa É chance não Velocidade baixa Só pra socar dano Beleza Mesmo que tu bote Bota de ataque E tal O importante é Ela dar muito dano Beleza E ter os 85 de chance Já que o boss É de água Beleza No geral é isso Porque Ela é a única opção De dano aqui Nesse time aqui Ou então Tu bota a Selene Pra dar dano No lugar dela Aí tu puxa Com a Destina A Selene E vai Macetando O boss No dano Devagar Ou um Zahak Pode ser também Dá bastante dano No Burling Da S1 É Deixa eu ver Quem mais É não A melhor opção ali São esses dois Mesmo Ou o Zahak Ou a Selene Né Aí tu puxa Puxa eles Com a Destina Beleza Aí no caso A Destina Tem que jogar Aí depois Joga A Isere Aqui Pra resetar A Destina Pra poder A Destina Puxar de novo Depois Porque eu acho Que não vai dar Pra puxar A barra inteira Né Então é importante Puxar duas vezes Beleza No geral é isso Na expedição de terra Vamos ver Tá tranquilo É esse time mesmo Se tu quiser Trocar isso aqui Por uma Tamagode Né Pela Tamarina Pode também Ih troquei Sem querer Pode trocar Pela Tamarina Também Tranquilaço Dá pra usar As duas aqui Tanto a castanha Quanto a Tamarina Dá pra usar as duas Tá De repente É até melhor Usar a Tamarina Porque a Tamarina Vai ficar puxando Ali o do ataque Aí vai bater No boss Também Vai ser uma dona A mais ali Que ela vai dar Então talvez A Tamarina Seja mais legal Mas O mascote O legal é que ela Dá o aumento De ataque superior Se tu não Tiver muito dano O ataque superior Vai subir esse dano Vai potencializar Então pode ser interessante Deixar a castanha mesmo Faz o teste depois Na de trevas Não lembro muito De trevas Deixa eu lembrar Lembrei 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 A de trevas Tem que ter Todo mundo aqui Todo mundo tem que ter Uma skill não ofensiva Então A A Lorina aqui Ela pode morrer Então toma cuidado Se fosse você Ou usaria Ou usar hack Já que tu tem Usar hack aqui Mas na verdade Usaria a Sermia Por causa do ataque superior Que ela tem Vai dar dano pra cacete Usaria a Sermia No level 3 Seria importante E bom Você ter um boneco Que dê stun Ou slip Por causa do mob Que o mob fica jogando O turno O cooldown Pra trás Então seria interessante Ter um boneco Que dê stun Mas aí tu não tem Muito boneco Que dá stun Em área Aqui Talvez o campeão Não, o campeão Zerato não dá stun Ele evita stun É Ou slip Deixa eu ver Se eu tenho alguém Que dê slip É Só tem É Então Dá pra usar A laica Mas aí Fica difícil Ter dano É mano Então O jeito que eu Aqui nesse caso É É ir jogando E batendo dano Mesmo Na S1 E é isso aí Aí nesse caso Eu usaria a Sermia Mesmo Por causa da S2 Pra você se livrar Daquele debuff Que o boss coloca No começo Da partida Beleza E aí por último A expedição de luz É importante Que os bonecos Se autobuffem Aqui Eu usaria O Raiz Aqui nessa expedição No lugar De um desses Se bem que Tu já tá usando A Camilla Então Tem problema Não Mas eu usaria Talvez um Aureus Aqui Pra poder Ele Ele Segurar um pouco O dano Que o boss Bate muito Mas no geral Acho que funciona Esse time aqui Essa boneca Aqui é muito boa Na expedição de luz Só precisa ter Ah tu já tem A eficácia Que precisa Só precisava subir Essa chance Aí né 7 de chance Só Que tu não tá dando Quase nada de dano É mano Essa expedição aqui Vai deixar a desejar A lurina Até beleza Porque é a expedição de luz Vai dar um dano legal E aí ela vai se curar Mas o problema É que Essa boneca aqui Não vai bater nada E aí não vai se curar E vai morrer com o tempo Nessa expedição É importante Que você tenha Dano altíssimo Essa boneca É a mesma coisa Se ela não tem dano Mano Ela não Não tem dano suficiente Ela não vai se curar Por mais que ela Puxe ali O aliado de trás Pra bater Em algum momento Ela vai morrer Entendeu Então é importante Outro subir o dano Dela Ou usar o raiz Que aí pelo menos O raiz se cura Na S3 E pode puxar O DPS Na S1 Na S2 Beleza No geral É isso mano Em geral é isso Aí mano Os times lá De Raid Hell Que tu falou Que tá faltando pra tu Alguns times da Raid E depois que tu terminar Os times da Raid É só focar no E nos bonecos de De arena e GVG Arena Tu já pegou o champion Aí tu não precisa Se preocupar tanto E começar a fazer Uns bonecos de GVG Pra poder manter Aquele Pelo menos Uma vitória E dois E dois empates Ou pelo menos Três empates Já ajuda A Bessa A guilda já Beleza A guilda novata É importante Beleza E não esquece De fazer os labirintos Os labirintos aí Pra 30 dias Já era pra tu Tá aqui Sacrário de Nixid O labirinto eu sei Que é meio chatinho mesmo Dá preguiça Mas Em 30 dias Já era pra estar no Sacrário Na metade Do capítulo 3 Já do Sacrário Ou mais Quase acabando Se tu tiver um time bom Com moral alta Beleza mano Então é isso Espero que você tenha curtido A análise da conta do menino aqui É Eu dei aqui Mais ou menos Umas dicas relacionadas Às builds dos personagens O que ele pode fazer Na conta A conta tá bem bacana Mano Pra 30 dias Mano Essa conta evoluiu Muito rápido Deixa eu só dar uma olhada Quantos recursos tem Que sobrou né Pra ele Que ele deve ter gastado Pra caramba Ó Tem alguns itens aí Pra upar Pra boneco Com as 6 estrelas ainda É Tem uns recursos É O recurso pra upar item Tá faltando Mas tem uns recursos bons aí Pra upar pra 90 Pra quando estiver farmando É Tem que farmar mais né Cadê o farm de dragão aqui Bom O farm de dragão Tá ok Ele tá farmando Farmando legal Deu até uma farmadinha Em Banshee Parece Ah não Esse aqui acho que é O roxo né Não é o azul Da Banshee É o azul Se não me engano Ah Esse aqui é a essência De reforja Não É a essência Normal mesmo De 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 craft Esse aqui é pra craftar É Então tá bacana Acho que tá bacana Tem uns catalisador É Catalisador é Sempre aquilo né Sempre uma É sempre osso Tem uma quantidade de sky Bacana Já tem um garantido Um garantido E-mail aí Tá tranquilo O menino tá tranquilo Na conta dele Já dá pra garantir A flan E a collab Que tá chegando No final do ano Muito provavelmente né Tá atrasado A collab Que a última collab Foi ano passado Eu acho Não me engano Se eu não me engano né Foi em agosto Ano passado Que teve RAM Com duas collabs Ao mesmo tempo É Eu acho que foi isso mesmo Beleza galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Vejo vocês Em um próximo vídeo Fui Tamo junto